Período de férias é um período muito propício para poder viajar com a família, mas antes de pegar a estrada é necessário tomar alguns cuidados básicos com o carro. Algumas coisas você mesmo como motorista pode resolver, outras só indo no mecânico ou numa concessionária autorizada. Para poder explicar para a gente quais são essas medidas que você como motorista pode tomar, eu vou conversar com o Eumenes, que é supervisor de mecânica aqui da Volkswagen Potinova. Eumenes, obrigada pela presença na TV Educar. Quais são os quesitos básicos que o motorista pode olhar e resolver antes de viajar? Antes de viajar, ele pode verificar os principais itens no motor do carro e algumas da área externa. Os principais, ele vem sempre em cores destacadas. Pode ver que tem um amarelo, tem um azul. O que seria? A água para arrefecimento do motor. Aí uma dica, sempre com ele frio e os carros de hoje, vem com um reservatório transparente que você consegue ver o nível sem precisar de abrir o compartimento de água. E lembrando, nunca com ele quente, para questão de segurança. Aqui, temos aqui a água para o limpador de para-brisa. É uma água e pode ser misturado também um antibassante. Isso, um antibassante sempre recomendado pelo fabricante. Aqui temos o nível de óleo de freio. Dá para ver também o nível que está por aqui. Aí tem sempre o nível máximo e o nível mínimo. Dá para ver visualmente e todo o veículo possui o sensor que é indicado no painel. Principalmente, é a mesma luzinha do freio de mão. Freio de mão baixo, você está trafegando. A luz começa a piscar do freio de mão. Opa, óleo de freio baixo. Então, para a oficina, para confirmar. Está na hora de trocar. Isso, se está tudo correto ou não. E por último, a gente vai ver aqui o nível de óleo do motor. O proprietário também pode olhar. Olha os detalhes. O carro no nível plano e sempre com o motor frio. Aí na vareta de óleo, ela sempre vem amarelo ou laranja ou vermelho. Tem aqui, olha, uma esteirinha, certo? Essa esteira é o nível de óleo do motor. Cá em cima é o nível máximo, cá embaixo é o nível mínimo. Ele só vai completar se ela estiver no nível mínimo. Se estiver no meio, ainda está no nível, não precisa de completar. Aí está uma dica. E se estiver próximo da troca de óleo do motor, aí de vez completar, é preferível substituir o óleo com fio de óleo completo. As paletas do para-brisa também é bom ficar atento, principalmente agora nessa época do ano que começa a chover. Isso, a paleta de limpadores do para-brisa pode ser trocada de acordo com a recomendação do fabricante ou a cada seis meses. E percebendo também o motorista, na hora que a paleta passa, fica riscos de água no para-brisa. Se ele tiver um indício que a paleta está ruim, é necessário substituí-la. Agora, existem também outros itens importantes e que influenciam muito na segurança, no rendimento do carro e na preservação do meio ambiente. Quais são eles? Isso, perfeito. A segurança, a gente tem um sistema de frenagem, que é super importante. O sistema de suspensão, que ele vai manter o carro sempre com as rodas presas no chão e a conforto também do motorista. E a questão de uma boa revisão para manter o carro econômico e pouco poluente. O que seria eles? A gente tem algumas peças aqui. Vamos começar a falar primeiro da questão da segurança. A gente colocou aqui uma pastilha de freio. Veja que esse material que está aqui é um material que tem um coeficiente de atrito muito grande. É a cerâmica da pastilha. E atrás está a estrutura, que é uma estrutura de ferro. Aí, olha a diferença de um cliente que veio trocar aqui da pastilha nova, que tem muita cerâmica, para a antiga, que praticamente a cerâmica já acabou. Se esse cliente demorasse mais um pouco, essa cerâmica ia acabar e o que ia acontecer com os freios? Ele ia perder praticamente todo o freio do veículo. Que a parte de ferro não tem atrito suficiente para parar o veículo. E qual que é a periodicidade que as pessoas têm que prestar atenção e levar o carro para a revisão, principalmente numa situação de freios como essa? Olha, a pastilha de freio, sempre que pisa no freio, sentir o pedal vibrando, alguma anormalidade no freio, levar. E o seguinte, a pastilha de freio, toda revisão, é legal levantar o veículo para verificar visualmente se as pastilhas estão gastas ou não. Que a pastilha de freio depende muito da pista e da condição de rodagem. Os filtros também influenciam bastante, seja o filtro de ar ou o filtro de ar condicionado. Isso, o filtro de ar do motor, a gente pode ver a diferença aqui do usado com o do novo. Esse filtro de ar aqui, para esse tipo de veículo, é recomendada a troca a cada 30 mil quilômetros. O que ele influencia? A dificuldade do filtro sujo de puxar o ar, do motor puxar o ar para fazer a queima, gera uma queima incompleta. Então, é pouco ar para a quantidade de combustível. Aí, o que acontece? Não consegue queimar direito o combustível, o combustível é perdido, gerando-se um maior consumo e muita poluição para o meio ambiente. Aqui fica a questão da saúde mesmo, dos... Do filtro de ar condicionado. Isso, do filtro, olhando aqui o filtro de ar condicionado, do proprietário, principalmente, aqueles que vão trafegar com a sua família, com a criança. Olha a diferença, esse carro aqui rodou mais de via urbana, dentro da cidade, você vê que ele pegou muita fuligem de carros. Aí, esse aqui é o filtro novo. Olha a diferença de um para o outro. Aí, sempre recomendando que a troca do filtro faça também a higienização do ar condicionado. E esse outro item aqui, com relação à vela de ignição? Para os carros, é legal a troca de acordo com o fabricante, a indicação do fabricante. Nesse caso, que a gente está olhando esse veículo específico, é a cada 40 mil quilômetros. E o seguinte, vale também uma inspeção visual. Mas, chegou a hora da troca, é necessário realmente que não deixe ela dar defeito para trocar. É que substitua antes dar defeito para que o veículo não perca potência, não fale. Isso é a mesma condição do filtro. Não funcionando direito, ela gera uma faísca lá dentro do motor para ocasionar a queima do combustível e a força do motor. Ela não gerando essa faísca direito ou parando por completo, vai haver de novo a queima incompleta, vai sair o combustível sem ser aproveitado. Muita poluição, pouca potência. O consumo do combustível eleva muito. E esses outros dois itens aqui, o que são eles? O filtro de óleo e o filtro de combustível. Aí, a revisão básica seria troca de óleo do motor com o filtro de óleo e o filtro de combustível. Um filtro de combustível que não troca, as impurezas que vão agarrando aqui do combustível, vai dificultando a passagem de combustível, causando um mau funcionamento do motor. E o óleo, que é a vida praticamente do motor, que é a preservação do motor, para as peças funcionarem sempre lubrificadas. O óleo também tem a função agora de refrigerar e de funcionar outros componentes hidráulicos do motor. Muita gente acha que o que manda no carro é a gasolina, não é não? Não, não. É o óleo principalmente. Uma questão é o seguinte, as pessoas às vezes trocam só o óleo. Quando ele troca o óleo, esquece de trocar o filtro. Todas as impurezas do óleo do motor estão aqui no filtro e fica aqui também meio litro de óleo retido. Então, se ele trocar só o óleo, na hora que o óleo circular por aqui, esse meio litro de óleo sujo que está aqui vai contaminar todo o outro restante de óleo novo que ele colocou, não ficando legal. Então, trocar o óleo, trocar também o filtro de óleo. Um outro item de segurança muito importante que as pessoas têm que ficar atentas antes de viajar é com relação aos pneus do carro. Quando trocar, quanto colocar de calibragem e como conferir se o pneu está careca ou não. Olha só, a questão dos pneus, no veículo, no manual do proprietário, vem a indicação de calibragem. A calibragem da maioria dos veículos muda de acordo com a carga, então, quanto maior a carga, lá vai especificar uma maior calibragem. E menor a carga, uma calibragem menor. Aí, se o proprietário mesmo pode fazer, vai verificar se o pneu está careca ou não, ele tem uma indicação no pneu, chamado TWI. Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar. Aqui está a indicação do TWI. Aí, quando você achar essa indicação aqui, você segue que dentro dos sulcos do pneu vai ter um relevo. Esse pneu aqui está zero, aí, quando essas travas, esses sulcos forem gastando, ele vai chegar até esse relevo aqui, que é do TWI. Chegando ou aproximando nele, está na hora de trocar. Numa eventual, também, verificação, no caso de uma blitz, esse aqui é um ponto também que eles olham se o pneu tem ou não condições de rodagem, sendo passível ou não de multa. Enfim, Eumenes, depois de toda essa revisão e dessa aula básica que tivemos de mecânica aqui, o carro estando ok, é só colocar a família e viajar tranquilo. Isso. Coloca a família, viaja tranquilo, sem sustos, com muita segurança e preservando o meio ambiente. Obrigado.